Profissionalmente falando, o cara mais novo, ele tem toda uma vida pela frente, ele tá começando a carreira dele, ele vai fazer um estágio e tudo mais. A pessoa mais velha, ela tem uma preocupação financeira que o mais novo não tem. Então, às vezes a pessoa já tem um determinado cargo numa empresa, ela já tem uma profissão e tal, e ela regredir pra fazer um estágio, por exemplo, financeiramente falando, não vale a pena, vamos dizer assim. Porém, tem outras coisas, por exemplo, uma empresa pode querer uma pessoa mais velha por conta, justamente, da maturidade, das experiências profissionais que ela teve. Você tá fazendo engenharia, lógico, você não é um engenheiro, você tá um estudante de engenharia, porém, você já trabalhou em empresa XY, você tem determinados conhecimentos que pra mim são muito importantes, né? Por exemplo, lá na Cine, por isso que eu trabalhei, eu tenho claro na minha mente que meu chefe queria um cara de programação, de preferência que tivesse feito engenharia elétrica. Então, você imagina um programador, um cara que foi programador a vida toda, e aí ele vai fazer engenharia elétrica. Ele vai arrumar um emprego de cara na área de engenharia elétrica? Não, porém, o meu chefe queria um programador que tivesse conhecimentos na área de engenharia elétrica. Por quê? Porque nós éramos uma empresa, trabalhava numa empresa do ramo de engenharia elétrica. Então, aquela bagagem profissional que a pessoa mais madura tem, vale muito a pena, é muito importante. Então, você se ficar preocupando, eu sou velho, será que eu vou trabalhar? Será que eu vou arrumar emprego? Será que... Meu curido, a sua vida não pode ser um será. A sua vida não pode ser, mas o Brasil está em crise, mas a pandemia. Se for assim, você não faz nada. Absolutamente nada.